Música Olá, o governo federal regulamentou o novo regime automotivo brasileiro que ficará em vigor de 2013 a 2017. O programa Inovar Auto pretende elevar o padrão tecnológico de segurança e de consumo da indústria automobilística do país. Veja como foram as explicações dos ministros da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Queria agradecer a presença do ministro Guido Mantega, do ministro Marco Antônio Raul, nossos parceiros nessa iniciativa. E vamos fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para o Guido, que fará uma exposição sobre o panorama geral no qual se insere a política industrial e o regime automotivo. Depois eu faço uma exposição também breve sobre os principais pontos do decreto. Os secretários e executivos vão ficar para esclarecer pontos específicos, dúvidas, responder questões. Passo para o ministro Raul para falar um pouco sobre a questão da ciência e tecnologia no contexto da política automotiva. E encerramos, posto que tanto o ministro Guido quanto o Raul e eu temos compromisso logo em seguida. Então, por favor, ministro Guido. Obrigado, ministro Pimentel. Tem que ligar. Bom dia a todos. Obrigado, ministro Pimentel. Bom dia, Raul. Nós estamos, nesta ocasião, lançando um novo regime automotivo, cujo objetivo é dar um impulso forte para a indústria automobilística brasileira. Nós já temos uma das indústrias automobilísticas mais importantes do mundo e, com esse regime automotivo, nós esperamos ocupar um espaço ainda maior nos próximos cinco anos. É um programa que estimula, fundamentalmente, os investimentos da indústria. A indústria é uma das que mais investe no Brasil e nós queremos que ela continue aumentando os seus investimentos. Nós estamos dando estímulos para que haja um desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, inovação tecnológica, aumento da eficiência energética e o governo estará dando estímulos e incentivos para que as empresas possam seguir nessa trajetória. O objetivo é gerar mais empregos na economia brasileira. A economia brasileira é uma das que mais gera empregos no mundo, hoje, e ela vai continuar ajudada pela indústria automobilística. E nós queremos também o benefício do consumidor, com um produto cada vez melhor, mais eficiente, mais moderno, com menos emissões de carbono e a preços cada vez menores. Então, nós estamos criando as condições para que, seja o trabalhador brasileiro, seja o consumidor, que muitas vezes é a mesma pessoa, possam ser beneficiados neste regime. Hoje, o Brasil possui o quarto maior mercado automobilístico do mundo. Nós ficamos atrás apenas de China, Estados Unidos, Japão, em quarto lugar. O nosso é o quarto maior mercado. E queremos manter as coisas desta maneira. Nós temos que aumentar a produção de modo que este mercado seja ocupado pela produção que ocorre no Brasil. A indústria automobilística é importante porque ela representa uma fatia importante do PIB industrial brasileiro. A cadeia toda representa mais de 20% deste PIB. Tem um grande efeito multiplicador. Os investimentos que estão previstos por essa indústria nos próximos três anos, se não me engano, são de mais de 20 bilhões. É isso? De dólares. 22 bilhões de dólares previstos para os próximos anos. Portanto, tem uma perspectiva muito boa e ela pode se consolidar. Tem competitividade. É importante ressaltar que, mesmo durante a crise de 2008, que dura até os dias de hoje, enquanto a indústria automobilística mundial se deteriorava, algumas quase fecharam, tiveram que ser socorridas pelos seus estados, aqui no Brasil, a indústria automobilística progrediu, se expandiu, mesmo durante a crise de 2008, 2012, porque a crise se estende até os dias de hoje. Portanto, nós queremos que a indústria continue assim, continue com este dinamismo, contribuindo para o crescimento do PIB brasileiro, do emprego no Brasil, e que implante no Brasil mais departamentos de engenharia, desenvolvendo tecnologia. Várias empresas já estão fazendo isso. Queremos que todas façam avanços tecnológicos, inovação tecnológica. E eu acredito que este programa será fundamental para dar este impulso decisivo na consolidação da indústria automobilística. Era isso. Obrigado. Obrigado, ministro. Obrigado, Guido. Eu vou usar agora o recurso ali do PowerPoint, que eu não gosto muito, mas é o último de uma coletiva dessa. Mas, antes de passar, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, agradecer muito às equipes dos ministérios que participaram desse esforço para elaborar e construir o novo regime automobilístico. A equipe do meu ministério, do MIDIC, a equipe do ministro Guido Mantegas, secretários, assessores, a equipe do Ministério de Ciência e Tecnologia. Se esforçaram muito. Foi um trabalho intrincado, difícil. Nós tivemos o cuidado, como diria a nossa presidenta, de espancar bastante o decreto antes de publicá-lo. E queria agradecer também, em especial, a colaboração do setor produtivo. A Fábia, que estão aqui os seus diretores, da ABEIVA, do Sindicato de Autopeças, dos importadores, todos os segmentos envolvidos na produção e na comercialização de veículos no Brasil, foram ouvidos, participaram também desse esforço. Eu queria chamar a atenção para isso, porque justifica um pouco a demora da publicação do decreto e mostra que foi um esforço conjunto do governo e do setor produtivo para chegar ao melhor resultado. Então, aí, os slides, eu estou de costas, não estou vendo. Deve estar o primeiro aí, que é o objetivo, é isso mesmo? O ministro Guedes já falou disso, mas é bom a gente deixar claro, o que nós queremos é mais competitividade, mais tecnologia, mais segurança para os carros produzidos e vendidos no Brasil. Somos o quarto maior mercado, mas somos o sétimo maior fabricante. Então, nós temos que diminuir esse gap. Não há motivo para não sermos também o quarto maior fabricante, ou quem sabe até o terceiro, o segundo, o primeiro, a partir desse esforço que vai ser feito. Então, eu diria, se for para resumir numa linha, que o objetivo do novo regime automotivo é colocar o Brasil definitivamente na rota tecnológica global da indústria automobilística. Nós já estamos na rota industrial. Hoje, a produção de automóveis é internacionalizada, é globalizada. O Brasil está dentro dessa rota, com um percentual importante de produtos fabricados aqui, mas nós queremos mais do que isso. Nós queremos estar inseridos na rota tecnológica. Então, os senhores vão ver que o esforço todo do regime, do decreto que foi publicado, que é um instrumento do regime, é para trazer para o Brasil a tecnologia e a inovação, a possibilidade de criar projetos no Brasil, desenvolver projetos aqui, e, a partir daqui, exportar esses projetos para o mundo inteiro. Os beneficiários do novo regime são as empresas que produzem veículos, as que não produzem, mas comercializam, e as que apresentarem projetos de investimento, ou seja, os novos entrantes. Isso aqui eu estou querendo chamar a atenção para que o regime não é exclusivo para quem fabrica carros no Brasil, para quem quiser vir fabricar, e para quem apenas comercializa, desde que esteja disposto a investir também em ciência e tecnologia no país. Os benefícios, mudou lá, são, podem chegar até além dos 30 pontos percentuais de crédito de IPI, e aí eu vou fazer um parênteses só para explicar, evidentemente aqui esse público acompanha de perto essa questão, mas pode ser que alguém não se lembre, houve um aumento do IPI de automóveis em 30%. E esse aumento, agora, no novo regime, pode ser compensado, e será compensado, obviamente, por aqueles que se habilitarem e cumprirem os requisitos, com investimentos em ciência, tecnologia, inovação, engenharia de produção e componentes industriais fabricados no Brasil. Mas nós, no regime, estamos indo além disso. Nós vamos oferecer um incentivo para as empresas, que alcançarem metas de eficiência energética, que já foram estabelecidas, estão no decreto, foram acordadas com o setor produtivo. Então, alcançadas essas metas, as empresas poderão ter uma redução de IPI, que vai além daquele incremento de 30% que foi feito o ano passado, podendo chegar, portanto, a dois pontos percentuais além dos 30%. Eu acredito que hoje o IPI médio é em torno de 11%, 10%, 11% na cadeia, produtivo, nas fábricas, nas montadoras que estão colocadas aqui. Significaria reduzir esses 10%, se for 10%, para 8%, se as metas energéticas forem atendidas. As metas estão no próximo slide aí, já passou? De eficiência energética. Então, aí está mostrando o seguinte, a meta-alvo que a gente quer atingir é chegar a 2016, porém medido em 2017, a 2016 com um consumo de 17,2 km por litro de gasolina e 11,9 km por litro de etanol. Hoje o consumo médio é 14 km por litro e 9,7 km por litro no caso do etanol. Isso para veículos neves. Como? Está aqui o número, é esse número aí. A meta-alvo é chegar nisso aí. 17,2. O que é essa meta? De onde ela saiu? Essa meta aí, ou seja, um carro a gasolina, um veículo leve, consumir 17,2 km por litro, é a meta da Europa, da União Europeia, em 2015. Então, a União Europeia vai exigir dos fabricantes de veículos lá instalados que produzam carros com essa eficiência em 2015. Nós vamos exigir a mesma coisa com um ano de diferença, em 2016, que eu acho que é bastante compatível com o esforço que a indústria está fazendo para se adequar ao padrão internacional. Embaixo está chamando a atenção para um ponto que eu acho que é relevante, que é um ganho real para o consumidor brasileiro. O carro produzido, fabricado, dentro dessa meta de incentivo, vai significar uma economia de combustível anual de mais ou menos R$ 1.150,00, em média, no caso da gasolina. No etanol, um pouco menos, mas é uma economia significativa. E ali estão chamando a atenção que corresponde, em média, 3,4 do IPVA que é pago, na média, no país. Embora o IPVA seja um imposto estadual, há que se chamar a atenção. Por que nós estamos chamando a atenção para isso? Porque há um ganho efetivo para o consumidor brasileiro no regime automotivo. Nós estamos criando veículos mais eficientes, estamos incentivando a produção de veículos e a comercialização de veículos mais eficientes, mais econômicos e mais seguros, como nós vamos ver logo em seguida. Então, passa para os veículos mais seguros aí. O regime automotivo vai colocar também incentivos para a produção, para a adoção de tecnologias de segurança, além daquelas já exigidas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Os senhores sabem que o CONTRAN exige, e a partir do ano que vem nós já vamos ter uma novidade, que é o airbag em todos os carros fabricados no Brasil. Depois, daqui a mais dois anos, freio ABS, airbag e freio ABS, e assim sucessivamente. Mas existem outras tecnologias de segurança, já disponíveis na indústria mundial, que nós podemos internalizar. Evidentemente, a indústria, para fazê-lo, vai demandar algum incentivo. Isso está previsto no decreto, e aí está apenas um exemplo de uma tecnologia hoje disponível, que é importante, que é o controle de estabilidade do veículo para evitar capotamentos, e também o sistema de prevenção de acidentes com alerta de colisão, que, no caso dos caminhões, por exemplo, é muito usado e muito útil. Então, o regime vai prever, vai prever não, já prevê um incentivo adicional para as indústrias e as empresas que adotarem esses mecanismos, além daqueles já exigidos pelo CONTRAN. Finalmente, chamar a atenção para o fato de que o regime, no fundo, estimula a concorrência. E aquilo que o ministro Guido chamou a atenção, nós queremos carros mais baratos. Isso é uma maneira de que, em uma economia de mercado, você assegure mercadorias e bens mais baratos, estimular a concorrência. Ao estimular a concorrência, ou seja, estão vindo para o Brasil novos entrantes, novas indústrias, isso vai forçar a que a indústria aqui, já estabelecida, também reduza seus preços. Nós estamos dando um tempo razoável de adequação da indústria já estabelecida a essas novas exigências. Os incentivos tributários, portanto, estão voltados para isso, para a elevação do padrão tecnológico, não só na montadora, mas também ao longo de toda a cadeia produtiva. Vocês vão ver depois, na exposição dos secretários, que vai ser mais detalhada, que há um incentivo também para a montadora que aplique recursos em aperfeiçoar os seus fornecedores. Muitas já fazem isso, mas isso agora vai ser incentivado. E, finalmente, chamar a atenção para o fato de que também as empresas que apenas comercializam veículos podem se beneficiar do sistema, do regime, desde que, evidentemente, cumpram as metas de aplicação de recursos em ciência e tecnologia. E aí, para encerrar, falando de ciência e tecnologia, vou pedir, então, ao ministro Raup que fale um pouco sobre o papel do seu ministério e da aplicação em ciência e tecnologia no regime. Muito obrigado. Obrigado, ministro Pimentel. Bom dia a todos. Eu gostaria de manifestar, aproveitando a oportunidade aqui, de que nós estamos muito conscientes que o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação vai ter um papel importante aí. Todos falamos em inovação, é fundamental para a competitividade, para a modernização da indústria. Essa é uma grande oportunidade que se abre para que uma cooperação decidida de todo o sistema de ciência e tecnologia com as estruturas industriais na área automobilística. Tenho conversado com muitos empresários que manifestam, inclusive, interesse direto nesse estabelecimento dessa cooperação, por exemplo, em operações de inovação aberta, cooperando com instituições vinculadas ao sistema de ciência e tecnologia. E isso é uma participação, um aporte que nós podemos dar ao desenvolvimento e à modernização dessa indústria. Basicamente, a nossa função aqui do sistema de ciência e tecnologia vai ser essa, de juntar, ombrearmos com todos os esforços do governo e da comunidade industrial para que nós modernizemos essa indústria no sentido de ter um ganho de competitividade, enfim, para o desenvolvimento do país. Estamos muito satisfeitos de participar e seremos parceiros desses ministérios aqui na avaliação contínua de todos esses investimentos que vão ser feitos aí. Bem, eu combinei com os ministros aqui que a gente pode responder três perguntinhas. pedir o Ronald ali para organizar para nós, porque nós vamos ter que sair. O ministro Guido tem que sair, eu também, o Raup também tem audiência agora. Então, vamos responder três perguntas, depois os secretários executivos vão subir para cá, para a mesa, e vão ficar à disposição para detalhes e perguntas mais específicas. Já tem alguém? Já, o microfone já está aqui, depois vai rodar aí. Simônica Valcante, Jornal Brasil Econômico. Bom dia, ministros. É o seguinte, no início dessa semana, na reunião lá na OMC, o Brasil já foi criticado justamente por causa do regime dos incentivos tributários ao setor automotivo. Eu queria saber como é que vocês vão se posicionar lá na OMC caso essas críticas elas levem a alguma reclamação formal, etc. Olha, eu não acredito que vai haver reclamação formal e o decreto, uma vez publicado, constitui um instrumento, o melhor instrumento que nós temos de defesa. Por quê? Porque o regime que nós estamos apresentando através do decreto é inteiramente compatível com as normas da OMC. Não tem, e com todos os acordos internacionais que nós temos, não existe nos acordos da OMC nenhuma proibição a que os países adotem políticas públicas para desenvolver a indústria local tendo como foco tecnologia, inovação, eficiência energética, segurança veicular. É isso que nós estamos fazendo. E o regime é aberto, ele não é exclusivo para as empresas que produzem, também para as que comercializam, para as que importam, desde que elas cumpram os requisitos que estão lá. Então, não há nenhum impedimento na OMC e nenhum acordo internacional que nos proíba, que nos impeça de adotar o regime. Nós estamos muito seguros quanto a isso. A minha equipe trabalhou em sintonia com o Itamaraty, em sintonia com o Ministério da Fazenda. Tivemos uma cautela imensa ao elaborar o decreto justamente para evitar que isso fosse mal interpretado. Então, nós estamos muito tranquilos nessa questão. Eu queria saber o seguinte, ministro, existe mais ou menos uma projeção de quantos investimentos estão esperando para poder entrar no Brasil após a divulgação do regime? E outra coisa, existe a possibilidade do governo aumentar as cotas com o México? Olha, começando pelo final, a questão das cotas já foi discutida, está fora de debate nesse momento. nós fizemos uma adequação aí no decreto para contemplar uma cota e os secretários vão falar sobre isso para vocês, uma cota flat para os importadores de maneira geral. Eu acho que isso é razoável e é suficiente. Então, nós não estamos pensando em aumentar, no caso específico do acordo do México, em aumentar a cota. No caso dos investimentos que você perguntou, o ministro Guido já mencionou um número genérico que é muito vultoso, mas esse número que ele mencionou engloba principalmente os investimentos das empresas que já estão no Brasil. Das novas empresas, o que nós temos assegurado até agora é alguma coisa em torno de 5 bilhões de reais, englobando aí as fábricas que nós já sabemos que virão, como a Sherry, a Jack Motors, a Nissan e a BMW. E estão, nesse momento, em sondagens preliminares, uma série de fábricas especialmente asiáticas na área de caminhões que se vierem vão trazer investimentos da ordem de 3,5 bilhões de reais. Isso são novos investimentos, são empresas que não atuam no Brasil e que vão entrar agora. Portanto, está excluído aí esses investimentos que a Ford, a Fiat, em Pernambuco, a Toyota agora inaugurou uma fábrica, a Hyundai vai inaugurar uma fábrica agora em novembro, em Pé-Sicaba, enfim, todos esses não estão nessa conta que eu mencionei aqui. Aqui, o dado que eu tenho é em reais, mas o dado que o ministro Guido falou antes... 22 bilhões de dólares já previstos antes desse regime automotivo. Eu acredito que com esse regime, mesmo as empresas que já estão aqui sediadas, deverão aumentar os seus investimentos. É isso que nós esperamos da Anfávia e dos seus associados. É lembrar que só a Fiat está construindo uma fábrica em Pernambuco que vai quase que dobrar a produção, a capacidade de produção da Fiat. E essa fábrica foi decidida e o investimento está sendo feito antes do novo regime automotivo. Então, é isso que o ministro Guido está chamando a atenção. Com essa alavanca agora, o que se espera é que isso aumente ainda mais. mais uma? Sim, Sérgio, o valor. Ministro, eu não entendi na tabela que o senhor mostrou sobre a economia de combustível. Havia um item que falava na economia de R$ 1.150,00. R$ 1.150,00, equivalente, mas no caso de produzido dentro da meta de incentivo de dois pontos percentuais. ou seja, quem ultrapassar quem for além da meta fixada. Isso não está muito claro para mim. E aí, os senhores não falaram sobre a questão do conteúdo nacional. O senhor mencionou que um dos interesses desse novo regime é trazer maior componente de fabricação para o país, colocar na rota tecnológica, ou seja, também trazer componentes mais sofisticados para a produção do país. Algumas montadoras já fizeram os cálculos e acham que alguns desses componentes o custo disso seria muito alto e não seria compensado pelo incentivo de dois pontos percentuais. Então, eu gostaria de saber exatamente como fica essa questão dos componentes nacionais e que instrumentos efetivos o governo tem para comprovar que se atinjam essas metas. Os secretários na exposição que vão fazer logo em seguida vão detalhar isso aí. Mas nós vamos usar os mecanismos de rastreabilidade de origem, a indústria está preparada para isso. A questão do componente nacional, a gente tem que deixar claro que ele é um subproduto do esforço tecnológico. Ele não é o foco principal, porque você não pode colocar uma meta de 100% de produção de componentes de automobilismo, 100% do país, porque ela seria inviável. A indústria é globalizada. Efetivamente, há uma parte dos componentes que nunca serão fabricados aqui, como nunca serão fabricados em nenhum país do mundo. Nenhum país do mundo terá, como não tem hoje, 100% do domínio da cadeia produtiva automobilística. Então, isso é muito claro para nós. Então, nós não vamos perseguir obsessivamente essa questão, porque seria andar na contramão do que a indústria mundial está fazendo. Isso será um subproduto inevitável da absorção de novas tecnologias da capacidade de inovação. Então, queria só falar genericamente, mas os secretários vão explicar como é que nós vamos compensar essa questão com os fatores multiplicadores que têm pesos diferentes em cada ano. Mais alguma pergunta, gente? Só mais uma. O combustível. Ah, o combustível. Não. É para quem chegar na meta de 18%. Quanto que é? Dá aí, Mauro. Deixa eu falar. É isso aí. Nós temos uma meta de habilitação que é obrigatória, que é uma economia de... Aqui está em percentual, Mauro? Não, incremento de eficiência energética. 12% de esforço em relação ao que está hoje. Isso aí é para a empresa se habilitar. depois, em um ano, não, em 2017, se a empresa chegar a 15,46% de esforço, que corresponde a um consumo de 16,5 km por litro, ela terá redução de 1% do IPI. De 1% do IPI básico, porque os 30% ela já teve. e se ela for além disso e chegar aos 17,26%, 17,2 km por litro, ela vai ter uma redução de 2% do IPI. Dois pontos percentuais. Isso. Dois pontos percentuais de redução no IPI. Com esses dois pontos percentuais, que significam o carro rodando 17 km por litro, o brasileiro que tiver um carro desse estará economizando 1.150 reais por ano de combustível. Essa é aquela menção que fizemos. Ministro Guido, sobre protecionismo o OMC e aí nós encerramos. Não há nenhum painel na OMC contra o Brasil. E não haverá com esse modelo, com esse regime automotivo, porque ele está perfeitamente enquadrado dentro das regras da OMC. Tem havido algumas reclamações unilaterais em relação a protecionismo, só que o Brasil é um dos países que menos pratica protecionismo, porque hoje o protecionismo mais eficiente é aquele que vem escondido, é o oculto, o protecionismo disfarçado, principalmente disfarçado sobre a forma de manipulação cambial, subsídios ocultos que não são detectados pela OMC. A OMC sabe disso perfeitamente, porque nós temos levado a seu conhecimento essa discussão. Os países que praticam isso sabem disso e, portanto, o Brasil não pode ser acusado, apenas nós praticamos alguma defesa para impedir que o protecionismo e as medidas agressivas que outros países tomam sejam neutralizadas aqui no Brasil em benefício da produção brasileira. Obrigado. Você acompanhou a apresentação do novo regime automotivo brasileiro que ficará em vigor de 2013 a 2017. O programa Inovar Alto tem o objetivo de elevar o padrão tecnológico para que as indústrias produzam veículos mais econômicos, seguros e eficientes. Outra meta é que os carros nacionais disputem mercado no exterior. As novas regras foram apresentadas pelos ministros da Fazenda, do Desenvolvimento Indústria e Comércio e da Ciência, Tecnologia e Inovação. O programa pretende estimular o investimento em pesquisa e inovação no setor automobilístico por meio da concessão de crédito sobre o recolhimento do imposto sobre produtos industrializados. O desconto no IPI será concedido para as indústrias que investirem em pesquisa, desenvolvimento, tecnologia, insumos, ferramentas e capacitação de fornecedores. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto